A Banco Op, a responsável pela construção do prédio do Triplex no Guarujá, também funcionava como grande financiadora das campanhas petistas. A transferência para o partido, segundo a investigação, era feita por meio da prestação de serviços pagos em dinheiro vivo. Tem pagamento da Banco Op para Centro Espírita, para Pesque e Pague, e empresas de fachada. Não tem a menor dúvida de que tudo isso desvia. Afirma a Folha, o promotor José Carlos Platt. O Ministério Público de São Paulo investiga suposto desvio de dinheiro da Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo para o Caixa de Campanhas Eleitorais do PT. Detalhes da investigação foram publicados na reportagem de capa da revista Veja desta semana. As irregularidades denunciadas pela revista têm origem numa quebra de sigilo da Banco Op. Pelo esquema mostrado pela revista, a cooperativa recebia notas frias de empresas e pagava os serviços que não eram prestados com cheques nominais. As empresas descontavam os cheques no Caixa do Banco e entregavam o dinheiro para dirigentes da Banco Op. Um deles, João Vacari Neto, na época também presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo e hoje tesoureiro do PT. Constatamos que pelo menos uns 30 milhões de reais foram sacados na boca do Caixa pela Banco Op. Há evidências fortíssimas de que o dinheiro foi desviado para campanhas eleitorais do Partido dos Trabalhadores a partir de 2002. Então o cara que morreu, o então presidente da Banco Op, era ele que recebia o dinheiro do próprio irmão, que era esse técnico em edificações. Então eles faziam um superfatoramento, o resto davam para esse cara, para o malheiro esse, que dava para o irmão dele, presidente da Banco Op, que descontava e entregava o dinheiro para o PT. No caso eles faziam de conta que ia construir uma casa, pegava o dinheiro e financiava o PT. Isso. Simples assim. Campanha, né? Sim. Achei que vale a pena, a gente já falou isso em outros episódios, se eu acredito, mas lembrando que esse dinheiro de corrupção não era para as pessoas, ele era para o partido. Sim. Por isso que ele é tão perigoso, né? O momento que você tem a máquina pública em suas mãos e usa ela própria para se manter no poder, isso é muito mais grave que roubar para comprar bolsa para mulher, por exemplo. Sim. Sapato, né? Por isso que vale destacar sempre que essa corrupção é muito mais... Sim, porque daí eles começam a ter acesso a outras coisas para conseguir mais e mais dinheiro e continuar no poder. Exato. E foi justamente com Lula que três executivos da Bancop se encontraram no dia de suas mortes. Os empresários voltavam da Feira Nacional da Agricultura e Rigada, onde além de participar do evento, tiveram um encontro com Lula. O motivo da reunião seria cobrar o valor referente a uma quantia desviada do banco para a campanha presidencial de 2002. O calote refletiu nas finanças da Bancop, que teve que interromper suas obras. Foi nesse contexto que os três executivos morreram em um acidente de trânsito em 12 de novembro de 2004. Hélio Malheiro disse em depoimento que o acidente era, na verdade, uma queima de arquivo. Segundo ele, o corpo de seu irmão e dos outros dois diretores foram levados a São Paulo de avião, acondicionados em urnas lacradas, sem ao menos passar pela perícia do IML. Ainda no seu depoimento, Hélio Malheiro diz que seu irmão se via pressionado a ceder às pressões políticas e, muitas vezes, se via obrigado a entregar valores grandes para as campanhas eleitorais do Partido dos Trabalhadores, desviando os recursos que eram destinados à construção de unidades habitacionais. Então, cara, essa segunda teoria aqui do que pode ter causado a morte dos três ex-diretores da Bancop é que o Lula, ao ser cobrado por eles nessa ocasião, quis, então, eliminar os caras para não ter que ou pagar ou os caras, de repente, o Lula disse que não ia pagar e os caras iam... Sim, não ficassem fazendo uma pressão seja para pagar ou para... Sim, a gente não sabe o teor da ameaça, né? Se tu não pagar, a gente vai na justiça, vai falar tudo... Ou vamos largar os podres. Exato, então, e era bem no começo do primeiro mandato dele, né? Sim. Então, eles tinham que manter isso aí, não podiam vacilar e deixar um cara desses. Sim, tá, mas aí o Lula fez o quê? Ligou para o cara do caminhão, ó, é um Corsa, assim, assim, assim que tu vê ele... Por pura especulação, a gente pode pensar aqui, né? O que aconteceu lá? Diz que o Corsa saiu de uma rua, de uma... Invadiu a outra pista. Invadiu a pista contrária, né? Pode ter sido muito rápido, um outro carro empurrou eles. Pode, é, faz sentido. E testemunhas talvez não teriam visto isso, né? O carro para do lado e dá um toquezinho. Sim. Sabe que o carro dá um toquezinho e ele só vai, né? Sim, sim, sim. Ainda mais em uma rodovia federal, já está numa velocidade... Exato, a gente pode pensar num possível envenenamento. Acho mais difícil, talvez, né? Porque as autópsias teriam apontado isso, né? Acho que está um pouco provável. Mas se bem que o cara falou aqui que os caixões estavam lacrados, que foram direto sem periço do ML, não sei o que... Talvez não teve autópsia. Então, a gente não tem muita evidência, né? Do como o Lula teria feito essa... Arranjado o assassinato dos três. Sim. Mas temos uma situação bem complexa aqui, né? De chantagem, coisas que a gente sabe que aconteceu, segundo os próprios envolvidos aqui, né? Ah, o Lula teria o poder como presidente do Brasil, talvez, de dizer para os caras, ah, meu, não faz autópsia, não faz nada, bota os caras e manda... Pois é. Ah, mas meio... Difícil, né? Por mais que eu goste da teoria, meio... Putz. Sim. Então, vamos lá.